Fala galerinha, trader é hoje na área, já deixa o seu like, inscreve no canal, galerinha, muita gente aí pensou que ia acordar rico hoje, né pessoal, eu acordei mais rico de saúde, porque dinheiro que é bom, nada, né pessoal, mas vamos lá, vamos pro que interessa, várias informações, a baby tá caindo, normal, né pessoal, todo mundo tava esperando uma estoura e veio essas novidades aí, mas a gente sempre trazendo conteúdo, ah, mas eu quero operar day trade pelo menos, então vamos lá, eu tô passando análise aqui de graça pra vocês, olha aqui ó, rompeu papai, a queda agora é grande, tá, a queda é grande, então o trader é hoje sempre trazendo conteúdo, onde você aprende o básico do básico, tem um curso aí abaixo pessoal do nosso link aí, R$197,00, e quem ficar até no final vai saber de tudo, tudo que vai acontecer, as novidades, informações, então fica comigo até o final aí que a gente vai tá trazendo aí, né, as queimas, né galera, nas últimas horas 1 trilhão de queima e nas últimas 24 horas, aqui que tava a cereja do bolo, né, que era pra dar um exemplo, 54 trilhões, mas não aconteceu, aconteceu, né pessoal, então deixe seus comentários pra ver o que que vocês acham, eu fico na baby doge, pessoal, cortando agora ou não, porque eu sei onde essa moeda vai chegar, quem estuda sabe o que pode acontecer, então essa moeda é o radar a mais apropriada, finance não veio, coinbase não veio, deixou nós chupando o dedo novamente, né, mas uma hora ou outra vai vingar, e pra quem pegar uma alta dessa aqui, tem que ficar no projeto, na dificuldade, né, nos últimos 7 dias, 102 trilhões, as queimas estão acontecendo, né, e a baby doge ontem falou, né, nosso instantâneo está ao vivo para a proposta da comunidade de votação, a primeira proposta é, vamos queimar 50 quadrilhões em etéreo, né, vote agora para fazer acontecer, então eles estão falando que vai queimar em etéreo, né, galera. Então, até acerti, né, dando parabéns aí, mostrando tudinho, né, então muito bom isso aí, só que fomos pro que interessa, né, galera, vamos saber tudo que aconteceu na baby doge aí, né, pessoal, vamos pegar todas as informações aí, que é aqui agora, vou trazer pra vocês aqui, pra não ter dúvida, né, que muita gente pergunta aí todo dia com dúvida, então vamos lá, deixe seu like, né, galera, se inscreve no canal, se não é inscrito aí, então, mete o joinha aí e se inscreve aí pra estar ajudando o canal, vamos pro que interessa aqui, né, galera, olha que bacana, né, ah, aniversário de 1, ano da baby doge, né, então, aqui ó, com o Marte Cap se recusa a verificar a baby doge, apesar de todas as informações fornecidas pela equipe de desenvolvedores, né, então, é o que eles vêm falando aí, né, então vamos pro próximo passo, empresa terceirizada Banks, eles também trabalham em cartão LED e Tezos, e está trabalhando aí na baby doge CryptoCard, tá, os desenvolvidores foram informados do que seria finalizado em dezembro de 2021, mas está demorando mais como esperado, tá, sobre o cartão de crédito aí que, de, 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 eu não sei se seria crédito ou débito, né, que estão vindo aí, e agora breaks e NFTs 3D provavelmente serão lançados este mês, NFTs 3D serão lançados na Binance Smart Chain, né, ou as pessoas terão que reivindicá-la e pagar taxa de gás na Ethereum Chain, ainda não decidida, esperando que baby doge swap seja lançado no final de junho ou no final de julho, os holders da baby doge serão recompensados com taxa mais baixa, né, muito bom, lançamento da comunidade baby doge, né, votado em propostas, que muito bacana, né, galera, e o toque é um voto, tá, tem um toque, terá um voto, lançamento do fórum da baby doge para a proposta, e a primeira proposta de votação será para queima lá do Ethereum, cerca de 50 quadrilhões, aqui que tá, né, pessoal, aqui que muita gente ficou com muita dúvida e muito triste, não gostaram, né, o que viu, mas, pessoal, o importante tá ouvindo a palavra queimar, não importa a rede, a palavra queimar pode beneficiar, ninguém vai queimar algo à toa se não pode beneficiar lá na frente, né, então, se tenha calma, então, cerca de 50 quadrilhões que eles querem queimar, stake, mineração de liquidez na baby swap, tá, baby swap, aí vai ser a plataforma de negociações para outros, token, né, então, muito bacana, ó, e token bem reconhecido terão taxa de swap, e outros token menos conhecidos terão taxa de swap de 0% para atrair mais usuário, então, quer dizer, eles vão ter taxa 0% para atrair mais pessoas, Baby Doge Wallet será conectada com Baby Doge CryptoCard, olha que bacana, ó, que é o cartãozinho que vai vir aí com tudo, hein, auditoria de swap foi finalizada por CETIC, nove contratos, Baby Doge pretende se tornar uma das maiores empresas web 3.0, vocês estão lendo isso aqui, galera? Vocês estão lendo isso aqui, a comunidade grande pretende se tornar uma das maiores empresas, imagine, pessoal, quem não quer fechar a parceria com uma moeda que tem 1 milhão e 400 membros de pessoas aí, é muita gente, pessoal, não é uma moedinha que tem 100 mil pessoas, nem nem 1 milhão, e parte dos tokens 71 quadrilhões que estão bloqueados podem ser usados como recompensa de stake para usuários do Baby Doge Swap, né, dois jogos do Baby Doge já estão em desenvolvimento games, né, e não há plano para criar estebicões Baby Doge, né, e parte das taxas Baby Swap serão usadas para recomprar e queimar Baby Doge, olha que bacana, ó, queimar, então, vai ajudar, né, tem de ajudar, e você pode sacar dinheiro fecundário com Baby Doge CryptoCard em caixas eletrônico irregulares, não totalmente confirmado, ó, pode vir coisas boas aí, hein, porém não confirmada ainda, tá, mas pode vir, qualquer um pode listar sua moeda Token no Baby Swap, os projetos precisarão ser dochados e auditados, um ponto importante, a Pancake cobra cerca de 1 milhão para o lançamento de Far The Token, né, e Baby Swap será quase grátis e fácil de configurar, então, pessoal, muitas informações aí, então, resta você acreditar ou não e aguardar, né, que oportunidade está vindo aí, então, a Baby está tendo algumas vendinhas normal, né, só que eu falo para vocês, a moeda número 1 que eu acredito que pode mudar a minha vida e muda de milhares de pessoas são a Baby Doge Coin, quem perdeu Shiba Inu e Doge Coin, a oportunidade é essa, outra mais que essa não tem, pessoal, me fala uma que está no projeto top, não está, e ontem o trader hoje falou, né, muita gente vai falar assim que a gente é guru, não, pessoal, a gente estuda, olha aqui, ó, uma região muito forte, onde o mercado veio parar aqui, ó, e foi o que aconteceu, o mercado não chegou aqui e não conseguiu romper, tá, então, ele teve essa queda, então, quem faz day trade aqui, um monte de baleia aqui, fez venda, então, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, entre o nosso grupo Telegram, né, pessoal, e não perca tempo, compra o nosso curso aí abaixo, que vai ajudar você a identificar o mercado, valeu!